A Câmara recebeu no dia 12 de dezembro profissionais da imprensa para pré-lançamento do livro Histórias e Memórias da Câmara Municipal de 1832 a 2022. No encontro também foi apresentado um balanço da ação parlamentar da primeira metade da atual legislatura. O jornalista Benedito Said, que foi vereador e presidente da Câmara e o idealizador da criação do arquivo público Ivan José Lopes, foi escolhido para receber o primeiro exemplar do livro. Guardando a documentação, a gente enxerga esse passado e joga luz no presente e no futuro. O presidente da Câmara, Cláudio Rodrigues, afirmou que esse resgate preenche uma lacuna que será de grande utilidade para a preservação da memória de Montes Claros. O momento onde a Câmara Municipal encerra esses dois anos, a parte dessa legislatura, nos 190 anos da Câmara Municipal, inclusive com o lançamento do livro, onde idealizado pelos servidores do arquivo municipal. E nós, como parte também de contribuir, de resgatar essa história, aceitamos a proposta e colocamos ela para andar. É um legado, esse legado está escrito nas páginas da vida e concretizar essa informação no livro é a certeza que as próximas gerações entenderão um posicionamento que existe atual. É muito importante registrar essa história nesse livro que está sendo apresentado hoje para a imprensa que vai ser lançada nos próximos dias, porque é importante registrar todos os acontecimentos, desde lá do Arraial da Formiga até hoje, nossa querida Montes Claros. Então é um acontecimento muito interessante, muito importante para esse marco, que é os 190 anos da Câmara Municipal de Montes Claros. Porque muitas vezes a gente fica um pouco perdido sobre a história de Montes Claros, principalmente a população mais jovem, não conhece a história de nossa cidade. Então esse livro vai servir muito para que nós possamos compreender, estudar e saber direitinho como que foi todo o andamento da nossa querida Montes Claros. Acho que a história é o que nos permite conhecer o passado, refletir o presente e já projetar o futuro. Então o resgate desse que a Câmara faz, da história da Câmara, é um presente muito grande para a população de Montes Claros nesse final de ano. Eu estou levando o meu como relíquia, porque com certeza vou ler essas histórias aqui e conhecer um pouco mais da história política de Montes Claros, que eu acho que todo Montes Clarense deveria se orgulhar da história que tem. Viver a história, contar a história, é exatamente viver o momento e planejar o futuro. Isso que a Câmara Municipal de Montes Claros, de forma muito competente, está realizando. Eu acho que Montes Claros, o município e o povo só tem a ganhar com essa iniciativa muito valiosa. Estar nesse momento com o lançamento de um livro, onde resgata a história, demonstra tudo o que aconteceu ao longo dos anos, uma estrutura tão importante, eu acho que a gente tem que prestigiar sim e valorizar. É a fidelização, a fixação desses momentos históricos e nós da área esportiva, da comunicação, claro, prestigiando aqui para evidenciar e ajudar também a divulgar esses momentos que foram tão importantes para a construção da cidade de Montes Claros. Música 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 Música